A situação da cultura no Porto tem sido uma situação que precisa de ser reinventada, precisa de ousadia, precisa de iniciativa e precisa de dar vales às pessoas, de modo que as pessoas tomem decisões, identificando uma Câmara que é capaz de estar ao lado delas, mas não se substituir a elas. Eu acho que a candidatura do Dr. Rui Moreira tem essas condições todas, é uma candidatura que está ao lado das pessoas, mas não se substituir as pessoas, nomeadamente na área da cultura, onde as pessoas são particularmente difíceis, estranhas, inquietas e exigentes. A conversa foi uma conversa a Porto, porque no Porto fala-se olhos nos olhos, no Porto fala-se sem estar a pensar em segundas intenções nem em calculismos e no Porto fala-se um bocado também com o coração na boca, e acho que houve um pouco de tudo isso aqui. Se lhe pedisse para caracterizar o Dr. Rui Moreira em duas palavras, quais seriam? Seriam, sobretudo, determinação, exigência, capacidade de diálogo, já agora vai a quarta, como é costume, e uma enorme tolerância, porque a tolerância também é uma das questões que faz as mais falta à política e o Dr. Rui Moreira é alguém que tem dado em inúmeros registros um destino de tolerância muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.